Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal João Gomes está muito feliz e agradece o carinho de todos Vamos acompanhar o vídeo? Olha aí galera, o iPhone dele novo Agora sim, finalmente eu estou de 14 Agora ele vai poder mexer no Instagram Calma, vou instalar o Instagram aqui Aqueles meninos de escola tentados que usam atéis E bermuda Elas vão estar aí para ver Deixa eu ver com a frutalzinha Pergou a frutalzinha? É, 100,5 Não, mas eu vou botar, comprei 41 para não ficar apertado E aí? Estou muito feliz, tem coisa que a gente não só consegue agradecer Nem sempre eu consigo me encontrar com os fã-clube daqui Embora eu já tenha conhecido uma boa parte das meninas E tal Mas, meu irmão Só gratidão Porque é uma bênção, não é ver esse carinho? Essa companhia Eu que sou um camarada de vocês assim Às vezes que meio, mesmo distante Só que, pô, isso preenche o coração da gente Obrigado Vai, amigo Assim Tá vendo? Eu tô vendo E aí, gostaram? Se vocês gostaram do casal, deixem nos comentários Se quiser acompanhar tudo o que rouba Se inscreva aqui no canal Já deixa seu like Até o próximo vídeo, pessoal Tchau E aí Obrigado.